Mãe, a classe de MK2, Wallace? Pesquisa assim, ó, já pra Tamashiro, melhor classe MK2, tu acha? Vocês acham muito rápido, vai fraco, besta, quer ter lá aí, ó? Amor, você tá mó gatinha, hein? Pode parar? Caramba, olha. Fico com vergonha. Não nada. A carinha dela. Não leva até que horas, não sei o live. Que horas que eu vou fazer lá, hein? Conheci, Cassio, conheci. Nossa, que deletada. É, bote não, John Wick. Carinha, você é mó linda. Não, aí vocês tão precisando de usar óculos. Essa daqui eu vou amassar esses malucos contra. Porque eu tô puto, mano. Porque a gente só tá... Esse mapa eu não enxergo. Amor, vamos ganhar, hein? Essa daqui nós não podemos perder, não. Vamos, poder do amor. Eu preciso de um poder de visão aqui também, porque eu não enxergo nesse mapa. Como não? Você não enxerga, ali é mó claro. Essa luz na minha, nas minhas vistas eu não enxergo. Mas eu confio no seu potencial. E eu confio no seu. Ah, eu quero falar um tiro. Cara, no meio, no meio, no meio, no meio. Joga. Poder do amor. Já joga melhor que eu. Eu não. Ah, mais um cara ali, ó. Lug e botijão. Que nome engraçado. Lug e botijão. Pô, estonou na hora que eu rushei. Eu já estou dando uma largada. Eu não sei se está carregando meu celular. Boa noite, Rubro. Eu que agradeço pela live, por você ter comparecido aqui. E pela live. Eu não sei se está carregando meu celular. Ninguém vai roubar minhas kills, não. Ninguém faz ponto, pô. Vem com a ponta aí, amor. Predator missile inbound. Hostiles after hard point. Hard point been tested. Hunter killer drone destroyed. Hard point is out. Heads up. Enemy UAV spot. Be advised. Hostile hunter killer drone inbound. Counter UAV has been destroyed. Target in sight. Oi, já, tudo bem. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Vamos, garoto! Eu queria que o japonês falassem que é japonês, sabe por que? Porque eu ia fazer aqueles vídeos com... Já viu um coreano? O que o coreano faz? Ele fala tudo errado, aí o cara fala pudim de moça, aí ele... Isso aqui é pudim que tirou do peito da moça? Ah, já vi já! Ah, trolei! Amor! Galera falando aqui que tua HUD é fora da curva... A minha HUD é estranha... Pior que a HUD dela é muito esquisita... Ai gente, mas é o jeito que eu acostumei... Não tá errado, amor, não tá errado... Você só acostumou assim... Já tentei fazer outra HUD, mas não dá certo... Tá bom trabalho... A destruição foi destruída... A destruição foi destruída... A fortuna foi testada... A fortuna foi testada... A fortuna foi capturada... A fortuna foi testada... E eu vou gravar um vídeo pra galera... Mostrando como é que você joga... Não, gravar é você jogando... Não eu... Não, eu vou gravar... Tô falando a sua mão... Você mostrando a tua mão jogando... Não... Lógico que é... Oxe amor, conteúdo... Conteúdo... Eu já fiz vídeo assim... Tem que mostrar... Já faz uma atualização de movimentação... Como é que funcionam os botões... Quem é a dona da HUD é você... Boa noite da Laura... Dia do Japa ser carregada... Pela Jade sim... Na verdade é eu... Dia da Jade ser carregada com todos os outros dias... Pelo Japa tá matido... Não quer nada... Só tô jogando por uma aqui... Eu lhe pergunto como anda... Boa noite da Laura... Pior que eu... Pior que... Quando eu vi a HUD dela... Eu fiquei na dúvida... Como que ela mexia a câmera... Oi Lucas... A minha HUD é de quantos dedos? É de 3... Eu não gosto de jogar de 4 não... É... Eu não gosto de jogar de 4 não... É meio desconfortável... É meio desconfortável... Ah... Então é desconfortável jogar de 4... Jogar... É... Ah... 2 contra 1 não vale... Jog racing e... Ah... Estão jogando vir no bug... Ah... Oi Gil parar... Tudo bem... E... Uh... E... Uh... Eu jogo de 4 É bom Não dá o joelho não? Tão perguntando Tá perguntando Quem é que tá perguntando? A minha mente Tão perguntando Meus neurônios estão brigando Fazendo essa pergunta Pergunta, pergunta, pergunta